Música Foi no Bicap Arena que o Ruanda, arfiteriano do Afro Basket 2023, realizou em Moçambique um jogo de controle, o primeiro das meninas da Pérola do Índico tendo em vista esta campanha. O esforçador nacional, Carlos Aik, começou este jogo com o 5 composto por Delma Zita, Stefania Ciziano, Irvildo Mukaúro, Lea Dong e Tamara Seda, que saíram do primeiro quarto a vencer por 18-25, uma vantagem que cresceu para 11 pontos ao intervalo com o marcador a sinalar 34-45. O jogo permitiu um ensaio, os esquemas ofensivos e defensivos, sendo que no terceiro quarto, Moçambique passou para uma defesa pressionante, que permitiu apenas 14 pontos das ruandesas, comandadas por Destino Filox, fazendo com que no terceiro quarto o resultado fosse de 48-69. No último quarto, Aik fez descansar as principais unidades da equipa, como Tamara Seda, que fez 13 pontos e 4 assaltos, Lea Dong, que fez 12 pontos e 5 assaltos, e Xanaia Pinto, 13 pontos e 2 assistências, tendo em conta que está por definir as duas jogadoras que vão constar da convocatória para o Afro Basket 2023. A resposta foi boa perante um adversário, que sempre procurou criar dificuldades, porém Moçambique acabou vencendo por 19 pontos, com o resultado final a fixar-se em 66-85. Eu acho que teve todas as características de um primeiro jogo. Normalmente o que é que acontece no primeiro jogo? Nem tudo sai perfeito. Contreiramente àquilo que eu estava a esperar. Portanto, eu esperava que a equipe cometesse alguns erros coletivos, mas foram mais erros individuais do que coletivos. E corrigir erros individuais nesta altura é bem mais complicado do que corrigir erros coletivos. Não é preocupante, no sentido em que nós conhecemos o valor de cada uma das atletas. É verdade que algumas delas para hoje a coisa não correu bem, mas também no final do dia o mais importante é que corra bem a partir do dia 29. Mas não deixa de ser preocupante algumas situações de jogo que pensávamos que já estavam de certa forma consolidadas, mas que precisamos ainda insistir um bocadinho mais e melhorar, portanto, com mais repetições, alguns movimentos. Porque nós acabamos jogando com uma equipe que não está num lote das equipes mais forte, nem se parece, nem pouco mais ou menos, com aquele que vai ser o nosso primeiro adversário, os Camarões. Portanto, há aqui uma série de questões que é preciso melhorar. Vamos fazer mais um jogo, em princípio, com o Senegal. Já tem outro nível de dificuldade, portanto, já necessita de mais concentração e menos erros da nossa parte. Vamos ver como é que corre. Portanto, isto é um pouco aquilo que nós devíamos ter feito já anteriormente e foi aquilo que nós tínhamos idealizado no nosso plano. Nesta altura já era a altura de estarmos a corrigir erros. Neste momento agora estamos a fazer o levantamento de erros para depois corrigir nas vésperas da competição. Mas penso que vai correr tudo bem, principalmente pelo desempenho e pela dedicação que as atletas têm mostrado até agora. Para o primeiro jogo, acredito que estamos bem, conseguimos ganhar, conseguimos consertar alguns erros que nós já estávamos a trabalhar nos treinos. A equipe está se encontrando, estamos em um grupo muito bom. Eu acredito que vamos fazer muitas vitórias porque estamos todas juntas e é isso. Amanhã tem mais um ensaio com o Senegal, um adversário já mais difícil. O que acha que deve melhorar nesse jogo com o Senegal? Vamos tentar melhorar tudo aquilo que temos treinado. Falo dos acertos, dos erros. Temos que acertar ainda mais porque sabemos que não será fácil o Afro Basket. Mas vamos com tudo. Estamos aqui por um único objetivo que é chegar ao ponto. E qual é a moral da equipa nesta altura que falta quase uma semana para o início do Afro Basket? O moral está a 100%. Estamos muito juntas e somos um grupo que luta, que ri e que chora junto. Então estamos muito bem. Neste domingo, Moçambique volta a jogar frente ao Senegal, um dos principais candidatos à conquista do título neste Afro Basket 2023.